A leitura é uma das habilidades mais fundamentais e valiosas que uma pessoa pode ter aí na sua vida como um todo. E vai muito além do que muitas pessoas acham, do que é só ficar ali abrindo uma página e lendo letras ou outras coisas do tipo. Não, é muito mais que isso. E essa parte de leitura, ela enriquece você em vários aspectos da sua vida. Desde os seus primeiros anos de idade, quando você era lá bebezinho, até na sua vida adulta, a leitura tem um papel em desenvolver você pessoalmente e, claro, desenvolver o seu intelecto como um todo. Através da leitura, as pessoas aprendem várias coisas, ficam mais atualizadas, conhecimento de outros países, outras culturas. Só que aí temos um problema. Como que a gente consegue ter constância na leitura? Isso é, ficar ali todo dia ou em determinado momento lendo livros ou lendo conteúdos em si. Se você quer saber mais sobre como ter constância na leitura, então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas bem bacanas pra você conseguir manter a sua constância. Fechou? E antes de começar o vídeo, editor, coloca a vinheta aí pra te começar o nosso conteúdo. Focado, persistente e dedicado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Renan, Renan Alves. Nesse vídeo eu trago a vocês como ter constância na leitura. E antes de começar o nosso conteúdo, peço pra você vir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva, porque toda semana tem vídeo bom, vídeo de qualidade pra você que quer aprender mais sobre as coisas da vida, ser uma pessoa mais produtiva, ser uma pessoa com uma rotina organizada e, claro, aprender mais sobre livros, documentários e também sobre filmes. Ative também o sininho pra você não perder as notificações de quando vão ser nossos vídeos, tá bom? Tem vídeo aqui toda semana. Então tem vídeo aqui segunda, quarta e sexta. Então ative o sininho pra você não perder as notificações de quando vão ser nossos vídeos, tá? E por último, deixa o like no vídeo, tá? Porque o like, ele é importantíssimo pra vocês ajudarem o nosso conteúdo a ser melhor divulgado para outras pessoas no YouTube, beleza? Então sem mais enrolação, bora saber quais são as nossas dicas. A começar pela primeira, que é definir metas de leitura. Para definir algumas metas de leitura, é necessário incluir alguns pontos. A começar pelo primeiro, que é quantidade e qualidade. Aqui é necessário estabelecer metas claras e alcançáveis. Pode ser o número de páginas a ler por dia ou por semana, o número de livros que deseja ler ao longo do ano, ou metas mais gerais, como explorar diferentes gêneros literários. Certifique-se de que suas metas sejam realistas e adaptadas ao seu ritmo de leitura. Monitorar seu progresso também é bem importante. Então faça um registro do seu progresso em direção às suas metas. Isso pode ser feito em um caderno, aplicativo de leitura ou planilha. Acompanhar seu progresso pode ser motivador e ajudar a ajustar suas metas conforme necessário. E claro, recompense-se. Celebre suas conquistas. Então quando atingir uma meta de leitura, recompense-se de alguma forma. Seja com um pequeno agrado, um passeio ou qualquer coisa que o motive a continuar lendo constantemente. Segunda dica. Crie um cronograma. E dentro dela tem alguns outros tópicos. A começar pelo primeiro, que é horário dedicado. Escolha um horário do dia que você funcione de uma forma melhor. Algumas pessoas preferem ler de manhã, enquanto outras têm mais disposição à noite. Encontre o momento do dia em que você se sinta mais alerta e capaz de se concentrar. Consistência também é bem importante. Então tente manter um horário fixo para a leitura. Se possível, crie o hábito de ler no mesmo horário todos os dias ou em determinados dias da semana. Vai ajudar você a incorporar melhor a leitura na sua rotina. E claro, flexibilidade. Se a vida ficar agitada e você não poder ler no mesmo horário programado, não se preocupe. Tente encontrar outro horário durante o dia para compensar. O importante é continuar lendo de forma regular. Terceira dica. Encontre um lugar confortável. E isso aqui é bem legal. A começar pelo primeiro ponto, que é livros à mão. Mantenha seus livros ou dispositivos de leitura por perto no local escolhido. Isso torna mais fácil iniciar a leitura sempre que estiver com tempo livre. Minimize também as distrações. Escolha um local tranquilo onde você possa se concentrar na leitura. Desliga ou coloque em modo silencioso dispositivos eletrônicos que possam distraí-los, como smartphones ou TVs. E claro, crie um ambiente acolhedor. Se possível, crie um espaço de leitura confortável com boa iluminação, uma cadeira confortável ou almofadas. E uma mesa ou superfície onde possa apoiar seu livro ou dispositivo de leitura. Um ambiente agradável torna a leitura mais convidativa. Dica número 4. Mantenha um registro de leitura. E dentro dele tem alguns outros itens. A começar pelo primeiro, que é diário da leitura. Então, mantenha um diário de leitura onde você possa anotar os livros que leu. A data de início e o término de cada livro. Suas impressões, pensamentos e trechos favoritos. Isso não apenas ajuda a manter o controle de suas leituras, mas também permite que você reflita sobre o que aprendeu e apreciou em cada livro. Acompanhe seu progresso. Além de registrar os livros lidos, você pode acompanhar o progresso em relação às metas de leitura que estabeleceu. Isso vai ajudar a manter o foco e, claro, sua motivação. E também compartilhe recomendações, pois se você gosta de compartilhar suas leituras com outras pessoas, considere criar um blog literário ou uma conta em redes sociais voltadas para livros ou participar de fóruns e comunidades de leitores online, que é o que eu faço com vocês aqui. Tem um canal no YouTube onde eu falo sobre livros. Isso pode ajudar a manter seu entusiasmo para a leitura e permitir que você descubra novos livros com base em recomendações. Dica número 5. Varie seu material de leitura. E dentro dessa dica temos também mais três pontos. A começar pelo primeiro, que é explore diferentes gêneros. Então, experimente ler livros de diferentes gêneros literários, como ficção, não ficção, mistério, ficção científica, romance, bibliografias e dentre outros. Isso ajuda a evitar o tédio e a expandir seus horizontes literários. Descubra também novos autores. Não se prenda somente a um autor. Explore obras de escritores diversos e descubra estilos de escrita diferentes. Isso pode ajudar sua experiência de leitura mais rica e também emocionante. E último ponto, tópicos variados. Além de variar os gêneros e autores, experimente ler sobre uma ampla gama de tópicos. Você pode alternar entre ficção e não ficção, ler sobre história, ciência e filosofia, arte, tecnologia e muito mais. Isso mantém sua leitura fresca e, claro, interessante. Dica número 6. Junte-se a um clube do livro ou grupo de leitura. E aqui tem alguns outros pontos que são bem legais. Começando pelo primeiro, que é participe de discussões. Entrar em um clube do livro ou em grupo de leitura permite que você compartilhe suas ideias e ouça as perspectivas de outros leitores. Isso pode enriquecer sua compreensão dos livros e incentivar discussões interessantes. Leia livros selecionados em conjunto, pois os clubes do livro geralmente têm uma lista de leitura mensal ou trimestral. Isso pode ajudar a manter o foco na leitura, pois você tem prazos para cumprir e um grupo para compartilhar suas opiniões. Descubra também novos títulos. Grupos de leitura frequentemente apresentam livros que você pode não ter escolhido por conta própria, o que pode levá-lo a descobrir obras que, de outra forma, teria perdido. E último ponto, encontre comunidades. Além de discutir livros, esses grupos podem proporcionar um senso de comunidade com pessoas que compartilham seus interesses literários. Isso pode ser motivador e tornar a leitura mais social. E última dica, dica número 7. Elimine as distrações. A começar pelo primeiro ponto, que é desligue os dispositivos eletrônicos. Um dos maiores obstáculos para a leitura é a presença constante de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets ou computadores. Desliga esses dispositivos ou coloque eles em modo silencioso durante o tempo dedicado à leitura. Isso reduzirá a tentação de verificar mensagens, redes sociais ou e-mails enquanto estiver lendo. Encontre também um ambiente tranquilo. E é necessário que você escolha um local onde você possa minimizar as distrações externas. Evite lugares barulhentos ou movimentados, como cafés lotados ou áreas com muita circulação de pessoas. Utilize também fones de ouvido, se necessário. Se você não puder evitar completamente um ambiente ruidoso, considera usar fones de ouvido com música instrumental suave ou ruído branco para abafar o barulho e manter o foco na sua leitura. Desligue também as notificações, pois se você estiver lendo em um dispositivo eletrônico, desative as notificações de aplicativos que não são essenciais para a sua leitura. Isso vai evitar interrupções constantes. Tenha também todos os seus materiais à mão e, antes de começar a ler, certifique-se de que tem tudo o que está precisando próximo de você e perto das suas mãos, como marcadores de página, óculos e também uma bebida ou lanche, para evitar interrupções frequentes para procurar esses itens. Estabeleça também um limite de tempo. Se você tende a se distrair facilmente, defina um limite de tempo para a sessão de sua leitura. Por exemplo, compromete-se em ler 30 minutos por dia sem interrupções. Isso pode ajudar a manter o foco durante o período específico. E por último, pratique a atenção plena. Aprender a praticar a atenção plena pode ajudar a melhorar sua concentração durante a leitura. Foque sua atenção no livro, nas palavras e na história. E esteja consciente de qualquer pensamento ou distração que surja, direcionando gentilmente sua mente de volta à leitura. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. O que vocês já acharam? Você já aplicou essas dicas? Você já ouviu falar sobre elas? Tem alguma dica que você queria acrescentar aqui no nosso vídeo? Comenta aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho, tá bom? E se você curtiu o nosso vídeo e ficou comigo até o final, muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber que você está curtindo o nosso conteúdo, tá? E antes de você passar para o próximo vídeo, peço para você vir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva porque tem vídeo toda semana, vídeo bom para você, de qualidade. Vídeo para você que quer ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa com uma rotina mais organizada. Enfim, outro senão para você que quer aprender mais sobre livros, documentários e também sobre filmes. Beleza? Ative o sininho também para você não perder os nossos lembretes. Tem vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Então vem aqui embaixo, ative o sininho que você fica aí atento nos nossos vídeos e não perde as nossas notificações. E por último, o mais importante, deixa o like no vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é pertinente e divulga melhor para outras pessoas que também buscam esse mesmo tipo de conteúdo que você está vendo aqui. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço. Tamo junto e até mais. Falou! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.